Quase Quando você queria sempre descontar Naquele dia você falou que ia ligar e não ligou Naquele dia quase a gente faz amor e o que? Quase que isso vira amor, vem! Quase um casal, quase que rolou um sentimento Nós ficamos perdidos no tempo Ficou pela metade, ficou pra depois Quase nós dois, quase que rolou um sentimento Nós ficamos perdidos no tempo Ficou pela metade, ficou pra depois Quase nós dois Quase Foi por pouco que o dia ser diferente Quase que a nossa história teve um final feliz Mas não dependia só de mim Até que a gente mais ou menos se gostava Quando eu te atacava você se esquivava Quando você queria eu sempre descontava Naquele dia você falou que ia ligar e não ligou Naquele dia quase a gente faz amor Quase que isso vira amor Quase um casal, quase que rolou um sentimento Nós ficamos perdidos no tempo, tempo Ficou pela metade, ficou pra depois Quase nós dois, quase que rolou um sentimento Nós ficamos perdidos no tempo Ficou pela metade, ficou pra depois Quase um casal, quase que rolou um sentimento Nós ficamos perdidos no tempo Quase nós dois, quase que rolou um sentimento Nós ficamos perdidos no tempo Ficou pela metade, ficou pra depois Quase, quase nós dois Quase que a gente deu certo, viu? Ficou pela metade, ficou pra depois Quase nós dois Foi quase, foi quase, foi quase, gente Talvez se ele tiver Diz que aguenta a bebida Tomou duas seguidas Tomou duas seguidas Pé na bambiou Lembrou não, né? Tem que crescer a sua memória Tentou agarrar a rodação Derrubou a caixa de sol Tentou agarrar a rodação Tentou agarrar a rodação Tentou até ligar pro ex Tomou tequila Tomou cerveja Tomou tudo, tomou fora Só não tomou vergonha na cara Amiga do céu Quem que se aprontou na volta da Marília Mendonça? Menina, você não ouviu uma música? Não te contasse, eu não acredito Diz que aguenta a bebida Tomou duas seguintes A perna do violão Defescação Tentou a garrafa Gassou, lupou a caixa de som A variação que mostra Tentou até ligar O escasso assado, eu não deixei Tentou a garrafa Amiga do céu Subindo na mesa Virando garrafa Amiga do céu Tomou tudo, tomou fora Amiga do céu Tomou tudo, tomou fora Subindo na mesa Virando garrafa Amiga do céu Tomou tequila Tomou cerveja Tomou tudo, tomou fora Só não tomou vergonha na cara Quero ouvir vocês comigo assim Amiga do céu Tomou tudo, tomou fora Tomou tudo, tomou fora Tomou tudo, tomou fora Só não tomou vergonha na cara Amiga do céu Subindo na mesa Virando garrafa Amiga do céu Tomou tequila Tomou cerveja Tomou cerveja Tomou tudo, tomou fora Só não tomou vergonha na cara Amiga do céu Tomou cerveja 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 Dar amor que não me ama É paia, tô fora Não finge pra me ter na cama Comigo não rola Me deixou na solidão Só que agora eu tô de boa Tá querendo o meu perdão É Deus quem perdoa Não dá mais E eu te amava assim E a mínima pra mim Nunca dava tchau Um abraço pra você Que eu me toquei Eu quero nunca mais Nós dois Era só que eu mais depois Sentimento zero A pincha cair Eu posso ver Eu sumi do meu lado Eu não quero perder Nem mais um segundo Joga pra cima e canta Você cabou, cabou, cabou Copiou, dançou Você vacilou Eu tô falando grego Não tô Cabou, cabou Cabou Copiou, dançou Você vacilou Vai colher tudo o que plantou Porque a vida é assim Porque a vida é assim Porque a vida é assim, coleguinha Aqui a gente faz E aqui mesmo a gente, ó Paga É É É um é, não é É E sumi do meu lado Eu nem quero perder Nem mais um segundo Do meu tempo com você Cabou, cabou Copiou, dançou Você vacilou Eu tô falando grego Nem tô Cabou, cabou Te cabou Ouviou, dançou Você vacilou Vai colher tudo o que plantou Ei, coleguinha Cabou, cabou Você vai ter que namorar Tipo o seu, Mayara Ei, Marília Você não sabe o que me aconteceu Nem que eu notei Que tá tudo mudado Comigo você já não tem cuidado Até na cama tá tão diferente Passando frio e não quer que eu esquente Seu celular tá sempre desligado Parece que tá me sombendo alto Quero saber o que tá se passando O seu descaso está me matando E foi aí que eu decidi Vou te seguir quando sair Pra ver se anda me traindo Amor E se isso for verdade Você tá sendo bocado O tempo todo me iludindo Quase eu vi Quando te vi entrando no motel Levou minha vida e destruiu meu céu Todo mundo deve saber Todo mundo deve saber na cidade Amor Pra ver se anda me traindo Me diz Me diz então Por que você não terminou Por que você não terminou comigo Fiquei aqui Fiquei aqui e me expôs ao ridículo Não era amor Era só falsidade Como teve essa coragem Como teve essa coragem Mas eu já vi tudo o que eu precisava Dessa vez Qual será sua desculpa Qual será sua desculpa esfarrapada Fala logo vai Desembucha vai Não é nada disso Não é nada disso que você está pensando As mensagens no meu celular Mandaram por engano Juro eu não conheço Nunca vi essa pessoa Para de chorar Estamos brigando à toa Eu te avisei E se for fazer Faça bem feito Pra eu não descobrir Calma amor Não me empurra Não me bate Eu nunca te traí Tá deixando a boca de trouxa É Confessa que você tá pegando Essa mulher Sou fiel Você acredita É o único amor Tá me ouvindo Mentira Mentira Tá me achando Com cara de trouxa É Confessa que você tá pegando Essa mulher Sou fiel Você acredita É o único amor Da minha vida Mentira Seu moleque Tavante traíra Não fala Que é mentira Nael Zevedo Me perdoa Só mais uma vez Eu prometo Que eu não faço mais Quem perdoa É Deus Meu querido Errai ao humano Eu persisti No erro É Diego Ferrari Eu te avisei E se for fazer E faça bem feito Pra eu não descobrir Calma amor Não me empurra Não me bate Eu nunca te traí Você tá me achando Com cara de trouxa Confessa que você tá pegando Essa mulher Sou fiel Você acredita É o único amor Da minha vida É mentira É mentira Também chora Com cara de trouxa Confessa que você tá pegando Essa mulher Sou fiel Você acredita É o único amor Com cara da minha vida É mentira Seu moleque Conforte e traíra Não fala que é mentira Cansei das suas mentiras Sou fiel Você acredita É mentira Mentira Não fala que é mentira Eu cansei das suas mentiras Me desculpa Vim aqui desse jeito Me perdoe o traje de maloqueira Camisa larga É pra trás E na hora da novela Que a senhora Faz três dias Com o mundo de mim Sua filha Me deixou desse jeito Mas o que ela mais fala É que a senhora é brava Mas eu Dona Maria E vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria Deixa Deixa O amor A sua vida Vai me desculpa Ai, liberto das desenhas Deus me tuve jogou fora o pincel Ai, colega Me desculpa Me desculpa Vim aqui desse jeito Me perdoe o traje de maloqueira Camisa larga Não é pra trás E na hora da novela Que a senhora Faz três dias Que eu não tô contigo Tua filha Me deixou desse jeito Mas o que ela mais fala Que a senhora é brava Mas eu não vou aceitar Leva um não pra casa Dona Maria Dona Maria Tá me desculpando Essa menina é um desenho do céu Dona Maria Deixa Deixa eu namorar Deixe, Dona Maria Deixa Oh, Dona Maria Dona Maria Dona Maria Deixa eu namorar Com as coleguinhas Mas me desculpa Na ousadia Essa menina é um desenho do céu E Deus me tuve jogou fora o pincel Não aceita o nosso fim Tá desesperado falando de mim Tá me queimando por aí E meu nome na sua boca Anda bem docinho E quem ouve palavra Não ouve pensamento Tá escondendo por dentro Tá escondendo por dentro Cara amarrada Não apaga sentimento Tá escondendo por dentro Tá escondendo por dentro Tá espalhando por aí Que eu estriei Que eu tô mal Que eu tô sem sal Realmente eu tô sem saudade De você Eu já fiz oito Esquecer Tá espalhando por aí Que eu estriei Que eu tô mal Que eu tô sem sal Realmente eu tô Sem saudade De você Eu já fiz oito Esquecer Vai E quem ouve palavra Não ouve pensamento Tá escondendo por dentro Tá escondendo por dentro Cara amarrada Não apaga sentimento Tá escondendo por dentro Tá escondendo por dentro Tá espalhando por aí Que eu estriei Que eu tô mal Que eu tô sem sal Realmente eu tô Sem saudade De você Eu já fiz oito Esquecer Tá espalhando por aí Que eu estriei Que eu tô mal Que eu tô sem sal Realmente eu tô Sem saudade De você Eu já fiz oito Esquecer Quero ver vocês de casa Cantando comigo assim Tá espalhando por aí Que eu tô sem sal Realmente eu tô Sem saudade De você Eu já fiz oito Esquecer Tá espalhando por dentro De você Eu já fiz oito Esquecer Aí eu desconecto Aqui meu fone É que eu tô dançando Muito acho Nossa senhora Esse duro 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 Aqui dentro Que faz duro Duro Quando você Passar Meu olhar Decora Cada movimento Até seu sorriso Me deixa Sem graça Se eu pudesse Te prender Dominar Seus sentimentos Controlar Seus passos Ler Sua agenda E pensamento Faz meu frágil coração Acelera o batimento E faz Duro 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 Se duro Tá toado No meu peito Tudo é duro 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 Não tem jeito Deixe Deixe a sua marca No meu dia a dia Nesse misto De prazer e agonia Nem estou dormindo mais Já não saio com os amigos Sinto falta dessa paz Que encontrei no seu sorriso Qualquer coisa entre nós Vem crescendo Pouco a pouco Que já não nos deixa sós Isso vai nos deixar loucos Se é amor Sei lá Só sei que sem você Parei de respirar E é você Chega Nesse duro 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 Vim a dormir Nesse duro Tá toado No meu peito Muda e duro 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 Não tem jeito Deixe a sua marca No meu dia a dia Nesse misto De prazer e agonia Eu desisto de entender É um sinal Que estamos vivos Nesse amor Que vai crescer Não há lógica Nos lidos Tem quem poderá prover Um romance Imprevisível Com um duro 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 Esse duro Tatuado No meu peito Gruda e duro 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 Não tem jeito Nem estou Dormindo mais Já não saio Com os amigos Sinto falta Desse duro 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 Um beijo Sangue de mulher Mas se cresça Sem movimento Bem lá no céu Uma lua existe Vivendo só No seu mundo triste O seu olhar Sobre a terra lançou E veio procurando Por amor Então o mar frio E sem carinho Também cansou De ficar sozinho Sentiu na pele Aquele brilho tocar E pela lua foi se apaixonar Luz que banha a noite E faz o sol adormecer Se a lenda dessa paixão Se a lenda dessa paixão Vai sorrir ou vai chorar O coração é o coração O coração é quem sabe Se a lua toca no mar Ela pode nos tocar Pra dizer que o amor Não se acabe Não se acabe Não se acabe Não se acabe Eu ocupado de novo Eu tô cansado Se tá na boca do louco Não tem pra onde fugir Eu ocupado de novo Será que não quer me atender Mas não desisto Sou teimoso E ligo até o amanhecer Tô ligando pra dizer Que foi um mal entendido Brincadeira de mau gosto Papo mal resolvido Cada segundo que passa Para parece que está perdido A razão tá me matando E um tonto no meu ouvido Só pra me fazer pirraça Desligou o telefone Mas meu coração na lista Não procura outro nome Solidão jogando contra E o desejo me cobrando Eu assumo a minha culpa Vou continuar ligando Eu ocupado de novo Eu tô cansado de insistir Se tá na boca do louco Se tá na boca do louco Não tem pra onde fugir Tão ocupado de novo Será que não quer me atender Mas não desisto Sou teimoso E ligo até o amanhecer Zezé de Camargo Luciano Tô ligando pra dizer Que foi um mal entendido Brincadeira de mau gosto Papo mal resolvido Cada segundo que passa Parece que está perdido A razão tá me matando E um tonto no meu ouvido Só pra me fazer pirraça Desligou o telefone Mas meu coração na lista Não procura outro nome Solidão jogando contra E o desejo me cobrando Eu assumo a minha culpa Vou continuar ligando Eu ocupado de novo Eu tô cansado de insistir Se tá na boca do louco Não tem pra onde fugir Eu ocupado de novo Será que não quer me atender Mas não desisto Sou teimoso E ligo até o amanhecer E ligo até o amanhecer Ela tem um jeito lindo De me olhar nos olhos Me despertando sonhos Loucuras de amor Ela tem um jeito doce De tocar meu corpo Que me deixa louco Um louco sonhador Ela sabe me prender Como ninguém Tem seus mistérios Sabe se fazer Como ninguém Meu caso sério Uma deusa Uma louca Uma feiticeira Ela é demais Quando beija minha boca E se entrega inteira Meu Deus Ela é demais Uma deusa Uma louca Uma feiticeira Ela é demais Quando beija minha boca E se entrega inteira Meu Deus Ela é demais Mais de mil vezes Cantarei Por que não morre a ilusão E onde quer que você vá Escutará seu coração Mais de mil vezes Mais de mil vezes Contarei Por que não morre a ilusão E eu estou seguro que Você escutará seu coração O seu coração Segura o Universal Music Que explodiu Canta bebê Deve tá muito bom aí Pra você ligar essa hora A sua foto não contiu Do que cê tá falando agora Achou mais um amor comum O que não chega aos pés A nossa história Mas eu achei O que cê fez O que cê tá me prometendo agora E ele tá no viva voz Ouvindo cê falar de nós Ele falou pra te falar É assim que a gente coloca aqui no Nordeste Vai, minha filha, vai Achou mais um amor comum O que não chega aos pés O que cê tá me prometendo agora E ele tá no viva voz Ouvindo cê falar de nós Ele falou pra te falar Se você não tá fazendo amor A gente tá E ele tá no viva voz Ouvindo cê falar de nós Ele falou pra te falar Se você não tá fazendo amor A gente tá Vai, vai Gostou? Essa versão é de esmurrar, hein? É de amor Eu acho que eu não tô entendendo nada Vem, vem, vem E quem tiver o manual Eu aceito Quem tiver eu até conto É sempre assim Eu sempre tô caindo enlatada E quando eu vou bebendo O som do carro vai voando A lizinhança denuncia a minha casa Em poucos segundos A polícia acaba com a graça Policial não é suborno Mas pega esse dinheiro Compre um adernil Uma caixinha de paieiro Senta aqui, vamos beber Só assim pra eu esquecer Tudo que a bandida Disse que ia acontecer Policial não é suborno Mas pega esse dinheiro Compre um adernil Uma caixinha de paieiro Senta aqui, vamos beber Só assim pra eu esquecer Tudo que a bandida Disse que ia acontecer Policial, vamos beber É de amor Eu acho que eu não tô entendendo nada Vem, vem, vem E quem tiver o manual Eu aceito E quem tiver eu até compro É sempre assim Eu sempre tô caindo enlatada E quando eu vou bebendo O som do carro vai morrendo A lizinhança denuncia a minha casa Em poucos segundos A polícia acaba com a graça Como é que é? Policial não é suborno Mas pega esse dinheiro Compre um adernil Uma caixinha de paieiro Senta aqui, vamos beber Só assim pra eu esquecer Tudo que a bandida Disse que ia acontecer Policial não é suborno Mas pega esse dinheiro Compre um adernil Uma caixinha de paieiro Senta aqui, vamos beber Só assim pra eu esquecer Tudo que a bandida Disse que ia acontecer Policial, vamos beber Policial, vamos beber Policial, vamos beber Me enganou todo esse tempo Eu jurando que era eu Dona do seu coração Me traia na minha cara Mas quem ama nunca vê Fui a última saber Te dei amor Eu fui fiel Você com outra Em um hotel E aí me fez Perder o chão Foi traição Coração de osso Todo cachorro é dono Você não vale nada Saiar da minha casa Coração de osso Todo cachorro é dono Você não vale nada Saiar da minha casa Coração de osso Te dei amor Eu fui fiel Você comporta em um hotel E aí me fez perder o chão, foi traição Coração de osso, todo cachorro é dono Você não vale nada, saia da minha casa Coração de osso, todo cachorro é dono Você não vale nada, saia da minha casa Coração de osso Coração de osso É pra sofrer Parabéns, Zé! Galera de Orlando Já doeu Mas hoje não dói mais Tanto fiz Que agora tanto faz O nosso amor calejou Apanhou, apanhou que cansou Minha cama sempre estava falta Que o meu coração te expulsou Não tem mais eu e vocês Tá fácil de entender Você me deu aula de como aprender De esquecer Joga pra cima Foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais A número da minha vida Sempre te disse Mas eu já superei você A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais A número da minha vida Sim, tem que dizer Mas eu já superei você Mas eu já superei você Estou sozinho Livre outra vez O amor se desfez Não, não deu em nada Você e eu Tudo aconteceu Não fui nada a paz Um degrau na escada Pensamentos Absurdos Caiu meu mundo Ainda estou sentindo A falta de você Eu sei que não tem jeito Não tem nada a ver Eu tenho simples medo De que seguir A minha estrada Quem sabe eu achar alguém Pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo Que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que me queira ver Não tem mais volta Foi ponto final Quebrou o cristal É Não tem mais conceito Pensamentos Absurdos Absurdos Que caiu meu mundo Ainda estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito Não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada Quem sabe eu acho alguém Pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo Que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que me queira Me queira Me queira Me queira Me queira E é por isso que eu estou aqui Com esse balde cheio de paixão Disposta a começar Uma faxinha no seu coração Deixa comigo E eu não vou deixar Energia Vamos jogar a mão pra cima 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 Jogou 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 Eu vou trocar Seu sentimento de lugar Na cama Que ele congelou Não falta fogo Porque ele amarra o teu paz Comigo Eu tenho espaço Pra você Lembrar de outro E eu não tenho pressa Pra acabar Na cama Que ele congelou Não falta fogo Você me paga com amor Quando eu deixar O seu coração Brilhando de novo Joga a mãozinha pra cima Joga pra cima Vai 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 Lindo E é por isso que eu estou aqui Com esse balde cheio de paixão Disposta a começar Uma faxinha no seu coração Deixa comigo E eu não vou deixar Lembranças embaixo do tapete Eu vou trocar Eu vou trocar Seu sentimento Eu vou trocar Seu sentimento de lugar Na cama Que ele congelou Não falta fogo Porque ele amarra o teu paz Comigo Comigo Não tem espaço Pra você Tem nada de outro E eu não tenho pressa Pra acabar Na cama Que ele congelou Não falta fogo Você me paga com amor Quando eu Eu Agora joga a mãozinha pra cima E bate na palma da mão Gente Eu vou trocar Seu sentimento de lugar Na cama Que ele congelou Não falta fogo Porque ele amarra o teu paz Comigo Não tem espaço Pra você Tem nada de outro E eu não tenho pressa Pra acabar Na cama Que ele congelou Não falta fogo Você me paga com amor Quando eu deixava o seu coração Brilhando de novo Meu orgulho caiu Quando subiu álcool Aí deu ruim pra mim E pra piorar Tá tocando Um motão Que arrastar No chique No asfalto Tô tentando Te esquecer Mas o coração Não De novo Eu fecho Nesse par Apagando A saudade Marcelo André Como o ensalto A beija Nesse copo Abraçando As garras Deus faz assim ó Coisa linda Enquanto Cê não Volta Eu tô largando As traças Toda de você Bebida Não amenizar Tô tentando Apagar fogo Com gasolina Arrocha Arrocha Bebida Tô Tô tentando Tô tentando Apagar fogo Tô tentando Apagar fogo Com gasolina Ai coleguinha Ai coleguinha Ai coleguinha Tô tentando Amém. 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 Penetra a luz de fora da festa da janela. Sob o seu corpo adormecido vem pousar o ar. Eu toco a sua pele e eu beijo seu cabelo. E a brisa faz meu corpo procurar seu calor. Você sentindo o meu carinho, seu perfume pelo quarto. Me vem logo aquele medo de te perder. E na penumbra desse quarto me acolhem seus abraços. Então vejo em seus olhos mais um dia nascer. Na, 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 na... Na, 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 na... Eu não vou embora Quem tá feliz, levanta a mão Quem tá feliz, dá um gritão Eu não vou embora Eu não vou embora Muito obrigado a todo mundo com a gente aqui até agora, vem Então me diz o que é amor pra você Até agora não consigo entender Se eu fui o que muitos procuram Então me diz o que é amor pra você Com quantos corações você vai ter que brincar Quantos eu te amo você vai desperdiçar Com seu amor aqui na sua frente Me diz o que é amor pra você Me diz o que é amor pra você Olha o que você fez Era meu grande amor, hoje é só mais um ex Trocou sua certeza por qualquer Te perdoar não quer dizer que eu vou voltar Da tarde pra você me ligar Era meu grande amor, hoje é só mais um ex Nunca deu certo dividir amor Se foi tão bom porque eu não quis continuar Não tá na hora de me ligar Desculpa, mas eu vou desligar Fui logo dizendo Oi amor Se tem um pouco de mim no seu coração Vem Então não caça não Por favor não caça não Fui logo dizendo Oi amor Se tem um pouco de mim no seu coração Então não caça não Por favor não caça não Por favor não caça não A gente não se aguenta Mas a gente não aguenta Fica longe um do outro Voltar de palha em cima A sua boca tem um e me vai colar de novo A gente não se aguenta Mas a gente não aguenta Fica longe um do outro Voltar de palha em cima A sua boca tem um e me vai colar de novo E a cama pega fogo E é sempre o mesmo jogo Assim que é gostoso E a cama pega fogo E é sempre o mesmo jogo Assim que é gostoso Alô, 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 alô Alô, porteiro Tô ligando pra te avisar E a partir de agora eu tô solteira Já me cansei da brincadeira Chame o táxi que ele vai pagar Alô, porteiro Tô ligando pra te avisar Que esse homem que está aí Ele não pode mais subir Tá proibido de entrar Você pode encontrar muitos amores Mas ninguém vai te dar o que eu te dei Podem até te dar algum prazer Mas posso até jurar Você vai ver Que ninguém vai te amar Como eu te amei Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Pois sempre que o outro te tocar Cada hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer nem mesmo assim Eu vou ficar guardado no seu coração Na noite fria, solidão Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar num verso triste de paixão Em cada sonho de verão No toque do seu telefone Eu vou ficar num verso triste de paixão Em cada sonho de verão No toque do seu telefone Você vai ver Você vai ver Você vai ver Você vai ver Eu não sei andar sozinha Sou tão dependente de você Chama que alimenta o fogo da paixão Chuva que molhou meu coração Sou tão dependente de você Vem meu céu Meu pão de mel Meu bem querer Ai, 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 esse amor é bom demais Ai, 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 esse amor marcou demais Ai, 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 esse amor ficou em mim Ai, 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 esse amor não vai ter fim Esse amor não vai ter fim Esse amor, esse amor, esse amor não vai ter fim Meia noite no meu quarto, ela vai subir Ouço passos na escada, vejo a porta abrir Um abajur cor de carne, um lençol azul Cortina de seda, o seu corpo nu Menina, prendendo o mundo, é pequeno demais pra nós dois Em toda cama que eu durmo, só dá você, só dá você, só dá você Seus olhos verdes no espelho, brilham para mim Seu corpo inteiro é um prazer, do princípio ao fim Você vem, não sei de onde, eu sei, vem me amar Eu nem sei qual o seu nome, mas nem preciso chamar Menina, veneno, você tem um jeito sereno de ser E toda noite no meu quarto vem me entorpecer Me entorpecer, me entorpecer Menina, veneno, veneno Menina, veneno, veneno Menina, veneno, veneno Menina, veneno, veneno Menina, veneno Menina, veneno Menina, veneno Mano, todo mundo já passou isso um dia, né? Mas essa é a promessa mais covarde que eu já ouvi Por que que só agora você me contou Que se apaixonou por outro alguém Tudo bem Ninguém é dono de ninguém Me diz que é brincadeira do seu coração E que na realidade você não mudou Que vai passar Que é só uma chuva de verão Mas não se esqueça Que grudados num abraço A gente amou E fez um trato um dia Se um deixasse de amar o outro Avisaria Mas também pra que me avisar Se não ia doer menos do que está doendo agora Se promessa feita no calor de uma cama Pode até valer pra sempre eu sou Ali naquela hora Mas me deixa aqui com a minha dor E não fique procurando lágrimas No meu olhar Sou bastante mulher pra chorar Pode apostar que se você partir Eu vou viver só pra te dar motivos Muitivos pra voltar pra mim Voltar pra mim Muitivos pra voltar pra mim Mente que eu finge o que acredito no seu coração Conto uma mentira pra minha paixão Diz que ainda sou o que você mais quis Mente que eu sou um sonho lindo Que você sonhou Que a vida inteira você me esperou Basta o seu sorriso pra me ver feliz Sou um beijo e nada mais Pra deixar você em paz E encontrar a minha estrela perdida Sou um sonho e nada mais Depois disso tanto faz Uma noite pra esquecer de uma vida Minha estrela perdida Já cansei de avisar A gente avisa faz ele uma pedida No meu coração Pra ele tomar cuidado Com essa paixão Amor quando é demais É um campo minado Se explodir um adeus Coração sai machucado O amor é bonito e gostoso O amor é bonito e gostoso Mas é perigoso Tem que saber amar Ficar sem amor Não consigo Sei que é um perigo Sei que é um perigo Posso me machucar Vai com calma Vai com calma coração Te cuida com essa paixão O amor é lindo e gostoso Mas é perigoso Te cuida coração O amor é lindo e gostoso Mas é perigoso Te cuida coração Coração apaixonado Coração apaixonado Só quer amor Não tem medo de nada Não sabe o que é certo Não sabe o que é errado Só quer amor Coração apaixonado Coração apaixonado Só quer amor Não tem medo de nada Não sabe o que é certo Não sabe o que é errado Só quer amor Coração apaixonado O amor é bonito, é gostoso, mas é perigoso, tem que saber amar Fica sem amor, não consigo, sei que é um perigo, posso me machucar Vai com calma coração, te cuida com essa paixão O amor é lindo e gostoso, mas é perigoso, te cuida coração O amor é lindo e gostoso, mas é perigoso, te cuida coração Coração apaixonado, só quer amor, não tem medo de nada Não sabe o que é certo, não sabe o que é errado, só quer amor Coração apaixonado, coração apaixonado Só quer amor, não tem medo de nada, não sabe o que é certo, não sabe o que é errado Só quer amor, coração apaixonado É, olha eu aqui, na vida de solteira o que eu sempre guia É, eu consegui a liberdade de poder chegar e sair Mas você deve ter jogado pra mim, eu não quero beber, eu não quero sair A vida de solteiro que eu sonhava não era assim Se estou com S de saudade, cheio de balada na cidade Mas em uma delas tem o show que você dava na cama Tem o DJ tocar sua voz falando que me ama Se estou com S de saudade, cheio de balada na cidade Mas em uma delas tem o show que você dava na cama Nem o DJ tocar sua voz falando que me ama Se estou com S de saudade Mas você deve ter jogado pra mim, eu não quero beber, eu não quero sair A vida de solteiro que eu sonhava não era assim Se estou com S de saudade, cheio de balada na cidade Mas em uma delas tem o show que você dava na cama Nem o DJ tocar sua voz falando que me ama Se estou com S de saudade, cheio de balada na cidade Tem o show que você dava na cama Nem o DJ tocar sua voz falando que me ama Se estou com S de saudade Aí, complicou, né, não? Tem o show que você dava na cama Nem o DJ tocar sua voz falando que me ama Se estou com S de saudade No início foi assim, terminou, tá terminado Cada um pro celular Não precisa ligar mais Só que fui eu quem terminou e quem foi largado Eu segui minha vida Até ela começar, segui a dela E do meio pro final Eu só ia pra onde ela tá Cada vez Corria de raio E ela tava mais linda Cada vez brigada no chão O Silvio não tava batendo Tava dando porrada Eu implorei Ela me matou na unha Diz que eu tava solteiro Tava solteiro Corria de rua Implorei pra voltar Não me manda embora Sou preso na sua vida Na sua liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta A moça da Libra é maravilhosa A moça da Libra é maravilhosa Eu tô adorando Maravilhosa E do meio pro celular E do meio pro final Eu só ia pra onde ela tá Cada beijo no rosto Cada outra boca Morria de raio E ela tava mais linda Cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo Tava dando porrada Eu implorei Pra voltar Ela me matou na unha Diz que eu tava solteiro Eu tava solteiro Corria de rua Implorei pra voltar Sou preso na sua vida Não tô ouvindo nada O que ele tá falando Que bom Senão não tinha acabado Que ótimo Viu que eu quero É, no arraiado As valerinhas Implorei Pra voltar Ela me matou na unha Diz que eu tava solteiro Eu tava solteiro Coisa nenhuma Implorei pra voltar Não me manda embora Sou preso na sua vida Na sua liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta Me dê a sua mão Vamos pra fogueira E nessa brincadeira Acender a chama Da nossa paixão Vai ser alegria Até amanhecer O que foi esse vai? Alegria Chuvinha e balão Venha seu coração É tudo o que eu queria Taquei a faca No tronco da panameira Pra ter você Eu pulei Tando a fogueira Passei a tágua Eu gostei da brincadeira Meu amor Pra ter você Até amanhecer o dia Tando a fogueira Santantão me ajudou Bora família Bora família De animação galera Viva pelo Deus Bora minha gente Se nós aqui não tem tempo ruim não É tudo de animação Bora Caio Bora Mais uma Essa é boa Vamos mostrar Uma farofinha Que eu sou apaixonada Da Yoke É bom demais É bom demais Sou uma cablocada rosa Que só vive apaixonada Nunca peguei na rodinha Pra ver o pote quebrar Vamos comer Vamos comer minha gente Ainda arrastou o vil Uma farofinha Gente Que coisa melhor O peste Que saudade da moleste A melhor paçoca do mundo Essa é top É da Yoke É a melhor paçoca do Brasil O peste Que eu sou o piro que é o mestre O peste O peste O peste O peste Que paçoca boa da moleste O peste O peste Porque o tempo não se afeta Felícia O peste Meu coração virou que é mestre O peste O peste Desse se sujando a roça Que só vive apaixonada Fogueira Vai Ô safaré Não pare a dança Porra Não pare a dança 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.